Música Lá vem aquele curioso de novo, meu Deus do céu Ei, negojuco Por que é que tu não vem atentar no meu juízo, homem? O que é que tu quer? Léo Está fazendo o que aí? Para que é isso aí? Mas é curioso mesmo, aqui eu estou tirando um palito para botar no pirró Mas homem, eu só perguntei Homem bruto Tu não está vendo que eu estou tirando elenha, atentado? Desaparece daqui, homem Olha uma italiana nesse bico de pré-á Em teu rabo Mas eu estou mole mesmo Como é que você tem ele? Tu me paga Tome no lombo, atinhado Amanhã eu venho de novo